Olá galera do youtube, eu sou o Gema, Sponimish Maridinho e sejam muito bem vindos ao meu segundo episódio de Blur Archive Aqui vi? Ah sei lá mano, fala assim E no vídeo de hoje, eu vim jogar um pouquinho aqui com vocês, comentar um pouco sobre o jogo Inclusive o que vocês estão achando sobre o jogo, estão achando legal Eu vou dizer o que eu estou achando aqui, mas antes deixa eu despegar o negócio do crafting aqui Deixa eu ver o que saiu aqui para mim Ué? Ué jogo, você não tinha uma coisa para me dar aqui? Ué? Sub, blá 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 Ah mano, sei lá velho Bom, sei lá jogo, depois a gente vê essa parada aí mano Bom, enfim, que personagens que eu estou usando nesse jogo aqui? Eu estou usando a Iori Né, que ela saiu no Gacha pra mim né, nos 10 primeiros lá que eu abri lá né Iori fala alguma coisa Iori? Ué? Tá, então aí, eu peguei a Iori aqui no jogo aqui né A Iori é uma personagem... Na verdade, em bagulho de tier list etc A Iori é considerada uma das melhores personagens do jogo Eu acabei pegando ela sem querer Ela meio que saia para mim tipo... E ela é realmente boa Eu também estou usando a Yuka Talvez eu troque a Yuka pela Tsubaki Talvez Na verdade, é porque a Tsubaki é uma tanker né E a Tsubaki tem uma skill bastante boa e tal Mas na verdade as duas são boas, tanto a Yuka quanto a Tsubaki Mas talvez a Tsubaki seja melhor em PVP, não sei ainda É porque a Tsubaki, a skill dela, ela dá um taunt nos inimigos O que que é taunt? Ela chama a tensão dos inimigos, isso é útil Eu estou usando a Yuka porque eu prefiro a Yuka Eu acho a Yuka mais fofa basicamente Por isso que eu estou usando Eu estou usando também a Akari Akari tem uma skill boa com alguma bomba nos inimigos Isso é bastante útil Estou usando a Serika por enquanto Mas bem, prova que eu vou trocar ela Pelo estudante que a gente vai receber aqui Mas eu estou usando a Serika aqui Ela é boa também, aumenta o dano dela E fica por 30 segundos Olha lá, aqui ó Aumenta o ataque dela em 35% E dura por 30 segundos É bom, ela é boa também E de suportes eu estou usando a Hanai e a Serina São duas personagens que curam Eu altamente recomendo para vocês que vocês peguem as duas Abre um pouquinho o gasto do jogo Umas 20, 30 vezes aí Tá bom já É bem provável que vocês consigam pegar Pelo menos a Serina vocês pegam E a Hanai também Que elas curam, é muito bom São curandeiras bastante boas De momento O que eu estou achando do jogo Eu achei o jogo ok É legal É legal Mas não sei muito bem o que eu posso fazer ainda Eu liberei várias coisas aqui no jogo Só não liberei esse Tactical Challenge aqui, tá? Que demora para liberar esse negócio aqui, cara E aparentemente isso aqui é PVP, tá? Tactical Challenge E o Total Assault eu também não vi ainda Porque não abriu aqui Olha lá, tá falando que vai liberar o dia tal Aqui, olha lá Então tem várias coisas que eu não vi ainda no jogo ainda, tá? Mas... Deixa eu passar uma fase aqui com vocês aqui Olha lá Eu uso esse meu time aqui, né? Então tudo nível 24 Os personagens aqui Lembrando que se caso você tiver tendo um problema em alguma fase É bom se eu passar os personagens Enquanto, sei lá Só puxar que tá no mesmo nível da fase Ou até acima Fica bem mais fácil E usar equipamentos também e tal Eu já tô manjando um pouco mais do game já, né? Por exemplo, esses cara preto aqui Ah... Deixa eu colocar escudo na... Escudo na minha Yuka ali Mas esses cara pretinho aqui, olha Eles são fracos contra a Yori E a Yori também é boa Contra, geralmente, um... Uns tanques gigantes que aparecem no game também Talvez seja por isso que a galera fala que ela é muito boa Não sei, viu? Talvez seja Saca só como ela é boa Ela atira e espalha o tiro dela, quer ver, ó? Se ela atirar nesse cara aqui, ó Olha lá, você viu? Espalhou nos outros ali E acertou os outros dois dos lados É muito forte a Yori Por isso que ela é... É uma das personagens top do game Eu acabei pegando... Eu acabei pegando sem querer É uma das personagens top do game Essa daqui joga uma bombinha É boa também, hein? Não é boa contra esses daqui Mas deve matar Porque ela tá com bastante dano Mas tira bastante dano também Essas bombinhas da outra ali Então esse time aqui meu tá bastante legal Eu gostei, pelo menos É um time que eu curti Deixa eu colocar escudo ali na minha querida ali Mandar a Yori matar os inimigos aqui BUM! Olha lá, acertou o outro de trás Olha lá, ó A Yori tá acertando logo o inimigo Que ela é fraca contra Que saco Aqui, ó Esse inimigo aqui é fraco contra a bombinha Quer ver, ó Vocês viram ali que ficou escrito em WIKI? WIKI Significa que é fraco contra Uma coisa que eu não gostei desse jogo aqui É que fora as personagens terem as habilidades dela Tipo, essa personagem aqui é pesada, é leve, é média Daí também tem Explosive, Piercing, Mystic, Siege Aqui, ó Que é o tipo das personagens Aí também tem o negócio da fase Que é tipo, essa fase aqui a personagem não gosta do relevo? É assim que fala Sei lá O tipo que a fase é também Eu acho muito complicado, mano Você viu que no rostinho de algumas ali apareceu que tava meio triste e tal? É basicamente isso aí Tem algumas que não gostam desse Eu vou chamar de relevo, tá? Mas é basicamente o tipo do mapa Aumentar o ataque da Serika Sei lá Não lembro o nome dela Colocar escudo na outra ali Yes Dá pra atancar ali Colocar Jogar bomba aqui no meio dos três aqui Yes Olha lá, ó Tudo certinho Iori, só matar, mano Isso aí Deixar o especial da meia Iori liberado ali Aqui, ó Boom Yes Nossa Nossa Iori se arregaçou, mano Deixa eu aumentar o HP da minha outra ali, ó Olha lá, ó Gasta só dois do coisinha ali e aumenta o HP, muito bom Colocar escudo na minha outra ali Yes Ela vai tankando ali Aumentar o ataque da Acho que é Serika Serika, sei lá Aquele dela é o último inimigo Yes Foi Essas músicas que ficam tocando, né? É Yes Piro Falando nisso, ó A A Tá pegadinha nesse jogo é meio complicado, né? Talvez o PVP que pegue bastante dinheiro Eu ouvi falar dos asiáticos que geralmente tem um PVP que se pega dinheiro e tal Mas de momento tá complicado, né, bicho? Eu não tenho estamina, gente Vem cá, ô moça Jeen-sensei, pelo favor do meu nome, mano Você é muito bom Deixa eu pegar um pouco de estamina aqui Só pra passar a última fase ali, fechou? Aqui dali, o outro lá era subfase, né, mano? 13, yes O voz grossa da moça ali, ó Eu não sei se eu comentei isso já com vocês nesse vídeo aqui Mas o meu jogo, levo 26, ó Tá vendo ali o recomendado? Levo 26 Mas o meu jogo, ele aqui no emulador aqui do BlueStacks Ele tá crashando, mano Passa um tempo crasha, um saco isso, mano Eu ouvi falar que a galera do BlueStacks já tá fazendo um... Mobiler, yes Uh Eu ouvi falar que a galera do BlueStacks já tá fazendo uma atualização, eu acho Para arrumar esse negócio do... Dos crash aí, mano O jogo que tá saindo do nada Mas então, essa fase aqui é level mais alto que minhas passionagens Eu acho que eu consigo passar, eu acho Vou colocar um escudinho ali Ah, os inimigos estão tudo atacando ela, ó O escudo tá tancando tudo Deixa eu explodir aqueles ali Boom, baby, yes Perfeito, mano Mudai-o Olha quanto drone ali Ataio, rapaz Yori, só meter bala, mano Boa Até agora o jogo não tá muito difícil pra mim não, viu A galera fala que geralmente, os asiáticos falam que geralmente as raid que é difícil, né As raid e talvez as últimas fases do game E eu acho que o PVP de... Eu preciso matar os três, né Então, pera, deixa eu só ver aqui E provavelmente o PVP de rank bem alto deve ser os mais difíceis É, porque a galera de rank bem alto deve ser a galera que... Aquela galera que gasta... Ah lá, encaixou meu jogo Que soco, mano Vamos voltar lá, pera aí O bom é que quando crasha, o jogo detecta que eu tava passando a fase lá Daí eles voltam exatamente no meu lugar que eu tava Ainda bem Ainda bem que eles têm esse sistema, mano Ih, puta, esses inimigos aqui, a Yori é fraca contra Que soco, mano Pode ver aí, a Yori não tirou muito dano Daquele dali Dá uma cura aí Vou jogar uma bomba ali Yes Aumentar o ataque da Serina Serina? 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 Serina, logo O foda desse jogo, cara É que tipo, tem algumas personagens às vezes que eu acho legal elas e tal Só que as skills dela não são muito úteis, mano É foda que tem umas pechagens que tem uma skill muito forte, né? É complicado, né, mano? Por exemplo, a Yori tem umas skills muito boas E as pechagens que eu tô usando aqui no geral tem umas skills bastante boas E tem umas pechagens no jogo que tem umas skills bem ruins Então daí, daí pra aquela galera que gosta mais de waifu e tal Isso é complicado, né, mano? Ah, você pode ser uma pessoa que gosta de waifu Mas daí você vai sofrer um pouco no jogo Aí complica, né? Não, Yori Eu queria que você acertasse os coquetons lá na frente Se possível Conseguiu Deixa eu curar ali a outra ali Yes Perfeito, mano Coloca o escudinho aí pra nós Dá pra acertar ali? Ah, deu Yes Cura a outra ali Essa cura dessa aí também é muito boa Ela cura conforme o tempo É muito bom Fica curando por 15 segundos ou 20 por aí É muito bom Bum Puta, minhas pessoas Ele tocou algum tipo de macumba ali, mano Vocês viram? Tá com um bagulho roxo ali Uh, tem boss Acerta o boss aqui Ok, Yori Boom Caramba, arregaçou, mano Deixa eu curar aqui Já vai morrer os inimigos Sempre quando vai acabar uma partida Usa todos os negócios de cura que você tiver Eu às vezes esqueço, inclusive Eu poderia ter usado outra cura ali E deixar as pessoas de tudo full Ah, peraí, já era o boss final do negócio Ah, beleza Tudo bem, então Aham Ganhei tudo que vocês têm aqui Já dá pra fazer equipamento level 2 já É isso, né? Deve ser esse negócio aí mesmo, rapaz Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Vou dar uma olhada antes de acabar aqui Beleza, quarto mundo Eu tô chegando aqui O que foi? Não, depois eu olho, mano Relaxa Mas valeu pra avisar O bom é que você pode formar fragmentos de personagens aqui também Na dificuldade hard Olha lá Eu já tô formando, inclusive Todos os dias aqui já Pra tentar aumentar o ranking das personagens Eu sei lá Peraí, deixa eu ver aqui Eu acho que já dá pra mim colocar isso aqui já, não? Yori Já dá pra... Peraí Já dá pra... Opa Puta, por isso ele dá espécie de trem aqui, rapaz Ó, tá saindo hard também Ah, beleza Então, tudo bem Eu pego depois, conforme o tempo passar Essa música aqui me lembra do Panga Bom, esse aí, então É... Eu espero que você tenha gostado do vídeo Vou pedir só pra mostrar pra vocês aqui O que eu tô fazendo aqui por enquanto No game Eu vou juntar Bastante Gema, cristal, sei lá Como aquele negócio é Piroxine? Como que é? É Piroxene Que nome bizarro, mano Coloca o nome mais fácil Mas enfim Eu vou juntar Até... Juntar uma cotinha pra dar garantia, né? Nesse jogo a garantia é 200, mano É caro, eu dou A garantia nesse jogo Então eu vou juntar pra garantia Pra ver se eu pego alguma personagem interessante Futuramente Alguma personagem meta, né? Pra me ajudar Pra me carregar no game E é isso aí Obrigadão por ter assistido Falou pra vocês Se cuidem E tchau, tchau, viu? E tchau, 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 t